Em cinco segundos, Jornal Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Mais Mossoró! Bom dia, terça-feira vinte e um de maio de dois mil e vinte e quatro, está no ar a edição de número oitocentos e quarenta e um do Jornal Mais Mossoró, com a apresentação de Fábio Oliveira. Programa Mossoró Limpa reforça ações de limpeza urbana. Dia D de vacinação em Mossoró teve mais de mil e quinhentas doses aplicadas. Prefeitura assina a ordem de serviço do Centro de Educação, Tecnologia e Capacitação. Detalhes agora, no Mais Mossoró! Mais Mossoró! A administração municipal reforçou suas iniciativas de higienização nas ruas e avenidas por meio do programa Mossoró Limpa, impactando positivamente no conforto dos cidadãos e na imagem do ambiente urbano. Na manhã do sábado que passou o dia dezoito, o serviço de limpeza como roço, capinação e varrição, contemplaram a rua Juvenal Lamartine e a Avenida Augusto Severo, no centro da cidade. Foram realizados serviços de poda, capinação, varrição e pintura de meio fio no corredor cultural, na Avenida Rio Branco. Recentemente, a Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e Serviços Urbanos inovou nas estratégias com ampliação das equipes de trabalho, através do madrugadão da limpeza, no horário da meia-noite, às seis da manhã. Ei, tá sabendo que agora em Mossoró tem multa pra quem jogar lixo no lugar errado? Se viu alguém descartando lixo de forma irregular, é só ligar um cinco três e denunciar, ou então acessar o Mossoró digital no site da Prefeitura. Uma cidade mais limpa depende de cada um de nós. Faça a sua parte e jogue limpo com o Mossoró, pra não pesar no bolso, nem no meio ambiente. Lugar de lixo? É no lixo, viu? Juntos por uma Mossoró limpa. Prefeitura de Mossoró. A Prefeitura de Mossoró realizou no sábado que passou o dia dezoito, um dia D de vacinação contra a influenza, febre amarela e dengue. Mais de mil e quinhentas doses de vacinas foram aplicadas na população mossoróense, de acordo com o balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com dados da coordenação de imunizações do município, no total foram aplicadas mil quinhentos e setenta e quatro doses em dez pontos de vacinação disponibilizados ao público pelo município. Durante a semana, a vacinação continua nas unidades básicas de saúde, de segunda a sexta-feira, das sete às onze da manhã e de uma às cinco da tarde. O Mossoró realiza a avança com obras em toda a cidade. Olha aí o centro comercial virando realidade. Do jeito que a gente sonhou. É dignidade para os camelôs e acessibilidade para quem precisa. Tem três capes sendo construídos, além de novas UBSs na cidade e na zona rural. Tem asfalto novo chegando nas principais avenidas da cidade. E asfalto de primeira. E a tão sonhada obra do Anel Viar, hein? É a maior obra já realizada pela prefeitura em toda a história. E ainda vem muito mais por aí. Isso é Mossoró realiza. Prefeitura de Mossoró. A Prefeitura de Mossoró assinou na noite da sexta-feira que passou o dia dezessete a ordem de serviço do Centro de Educação, Tecnologia e Capacitação, CETEC, Padre Sátero Cavalcante Dantas, a maior obra educacional de toda a história, já construída pelo Poder Executivo Municipal. O investimento entre construção e aquisição de equipamentos de última geração supera quinze milhões de reais. O centro será erguido em terreno localizado na Avenida Rio Branco, Estrada da Raiz, bairro Santo Antônio. Ocupando uma área construída de três mil e trezentos metros quadrados em um terreno de vinte e cinco mil metros quadrados que permite a expansão futura do projeto, o CETEC possuirá quatro blocos com espaços como salas de programação, incubadoras de empresas, central de processamento de dados, sala de multimeios, robótica, capacitação, sala de solda, call working, biblioteca, auditórios, entre outros. O centro contará com energia solar e ainda ambientes de apoio universitário, espaços de convivência e estacionamento, inclusive adaptado para pessoas com deficiência. Termina aqui mais uma edição do Mais Mossoró, com produção da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Mossoró. Siga nossas redes sociais e se mantenha informado. Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu mais Mossoró, mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Você bem informado, sempre.